A PRF iniciou nesta madrugada a operação Réveillon 2023, que intensifica, viu, a fiscalização nas rodovias federais que cortam o Estado. É um feriado de muito movimento, tem muito trabalho a ser feito realmente e nós vamos agora, então, já ao vivo, conversar com a Isabela Correia para termos mais detalhes da operação e também, né, o movimento na rodovia neste momento. Isabela, muito boa tarde. Onde é que você está, hein? Oi, Sabrina. Uma boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Estamos aqui em Araquari, bem em frente a 280, que nos últimos dias tem sido o grande fervo aqui na nossa região norte do Estado de quem busca, é claro, as praias, principalmente de São Francisco do Sul. Eu vou me afastar um pouquinho já do enquadramento para mostrar para você aí de casa ou do serviço que está nesse plantão de Ano Novo para ver como que está a movimentação. Até que está tranquila, tá? Se comparada aos últimos dias. Porque ontem, gente, nesse horário, tinham sido registradas filas quilométricas aqui pela região. E nesse momento até que está bem tranquilo. Nós, eu e o Bruno, meu parceiro cinegrafista, saímos aí da região do Atiradores, de Joinville, por volta de 11, 11h10 da manhã e chegamos aqui 11h30, 11h40. Foi bem rapidinho. Algo bem diferente dos últimos dias. Mas a expectativa da PRF e também da própria Arteres, que é a concessionária que administra o trecho da BR, principalmente da BR-101, é de uma grande movimentação já a partir dessa sexta-feira. O fluxo intenso começou às 6h da manhã e segue até ao longo da tarde, tá? Então, por isso que é necessário você, motorista, que vai pegar a estrada, já ter isso em mente, porque hoje é o dia que, pela previsão, deve-se registrar mais filas do que nos outros, tá? E por isso foi feita essa operação especial de Ano Novo de Réveillon pela Polícia Rodoviária Federal. Acontece todos os anos. Nós tivemos agora no Natal e agora no Réveillon, pelo grande fluxo de carros que é esperado em todas as rodovias federais aqui de Santa Catarina, o efetivo é reforçado mais uma vez para tentar garantir mais segurança a quem vai curtir essa virada para 2024, principalmente nas praias aqui do estado. Vamos acompanhar agora mais detalhes de como vai funcionar essa operação com o Policial Rodoviário Federal. Vamos ouvi-lo. A partir do primeiro minuto desta sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina e em todo o Brasil está empenhando todo o seu efetivo disponível para a operação Ano Novo. Operação essa que começa na sexta-feira, se estende até o último minuto, a meia-noite do dia 1º de janeiro de 2024, e vai ser repetido o modelo de fiscalização e policiamento já empregado durante o Natal. Distribuição de equipes da Polícia Rodoviária Federal em pontos estratégicos, atenção aos momentos de pico, garantir não só a segurança do motorista, mas também a fluidez do trânsito quando possível, e observando sempre itens de segurança para que o motorista possa ir e voltar em paz, levando somente lembranças boas desse período de festas. Bom, é necessário também estar muito atento, antes de pegar o carro e pegar a estrada, aquelas regras básicas de trânsito que podem salvar vidas. Usar o cinto de segurança, não pegar o volante, se tiver bebido algo alcoólico, não utilizar o celular, as crianças estarem devidamente com a proteção, com a cadeirinha ou a sante de elevação, que essas são as principais ocorrências que foram registradas neste Natal em várias rodovias aqui do nosso estado. E para você que vai pegar a estrada rumo aqui às praias do nosso norte do estado, um aviso importante, nós estamos em Araquari e um pouco mais à frente foi registrado um acidente agora há pouco. A gente conferiu primeiro pelo aplicativo de localização, pelo GPS, o motorista passou agora há pouco reforçando que aconteceu esse acidente. A gente consegue ver que nesse momento o trânsito está fluindo normalmente, está lento, mas está andando. Só que mais à frente diz que para lá, já quase chegando em São Chico, tem uma parada por causa desse acidente. Então, até a Polícia Rodoviária Federal passou por nós agora há pouco para dar suporte a esse acidente, por isso é necessário ficar bem atento. Há vários pontos que ao longo da estrada podem registrar acidentes ou problemas com o carro, por isso ter aquela distância de segurança de um carro para o outro é com certeza muito necessário. Sabrina, eu volto contigo aí no estúdio. Daqui a pouquinho estamos de volta com mais informações da nossa região norte do estado.